Queridos jovens, que alegria essa notícia em saber que vocês estão aí reunidos, certamente para rezar, meditar, refletir, avaliar, planejar a missão. A missão é a característica fundamental do cristão. Não existe cristão sem missão. E como é bom saber quando a gente, sendo missionário do Senhor, a gente procura atingir, sobretudo, aquelas pessoas que ainda não conhecem essa experiência fabulosa, essa experiência gratificante do amor de Deus em nossas vidas. Então, parabéns pela sua dedicação, parabéns por 11 anos de serviço missionário na Diocese e parabéns, sobretudo, pelo seu desejo de continuar servindo o Senhor nesta Diocese. Que Deus abençoe cada um, cada uma de vocês. Vocês sejam muito felizes nessa missão que vocês estão assumindo e que vocês não se cansem, jamais se cansem de anunciar a palavra de Deus. De vivenciar essa palavra e de levar essa palavra aos irmãos e às irmãs. Deus abençoe a todos vocês.